Mais uma noite sem dormir Da solidão me envolver Por que teve que ser assim? Meu Deus, por que perdi você? Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Estou aflita te esperando Sem saber o porquê do fim Mas te amando e te amando Ao meu amor voltar pra mim Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Coração É madrugada e faz frio Sinto medo da solidão me envolver Por que teve que ser assim? Meu Deus, por que perdi você? Mais uma noite sem dormir Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Ao meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Mais uma noite sem dormir E a vontade de te ver não passa As lágrimas teimam em cair Meu amor volta pra casa As lágrimas teimam em cair As lágrimas teimam em cair As lágrimas teimam em cair